O Maurício estreou no meio da semana, os dois na tela do Sport TV, fez 43 jogos e 6 gols. O Rony, ele já foi do Cruzeiro. O Veiga, Estevam, principalmente o Estevam. Aí o lançamento no Arthur Gomes, conseguiu ganhar o Marcos Rocha, meteu a cabeça na bola, o João Marcelo tava meio desequilibrado, o Maurício contra o Kaique, falta cometida. Em 2024 são 15 jogos do Palmeiras aqui com... Impressionar, mas vamos ver, mais 4 trocas, tudo muda. A cima da linha não saiu, Marcos Rocha, a puxada do Maurício, Lucas Romero... Maurício do peito pro chão, Marcos Rocha, tentativa de devolução no... Aí Matheus, Pereira, foi... A bola saiu, Bandeirinha tá indicando as oportunidades com o Fernando Seabra. Muito forte nessa segunda metade de 2024. Tentativa de cruzamento do Kaique, ela explode no Maurício. Saiu, pegou, busca a reposição mais rápida com o Maurício. Primeiro com 80 vitórias até aqui. Foi mal nesse domínio. Passa pra receber e recebe com boas oportunidades e possibilidades o Maurício. Vulnerável, faz parte. E o Palmeiras quer mais com o Maurício. Torcedor faz muito barulho. Funda escanteio pro Palmeiras. Que fome é! O Palmeiras recupera a vice-liderança. O Palmeiras não perde de vista. O líder Botafogo supera nesse momento. Time não perde de vista.